O volume 2 do Caderno de Tecnologia e Inovação propõe atividades em continuidade aos estudos do primeiro bimestre. Aqui também são abordados os três eixos do componente, tecnologias digitais de informação e comunicação, letramento digital e pensamento computacional. Durante o primeiro bimestre, todos os alunos tiveram a oportunidade de ser acolhidos no componente Tecnologia e Inovação com atividades em comum, do sexto ano à terceira série do ensino médio. Já no segundo bimestre, há uma organização diferente para séries e anos. Sexto e sétimo ano aborda as temáticas de cyberbullying e construção de sites. O oitavo e nono ano fala sobre fake news, características de influenciadores digitais e também noção de programação. E as três séries do ensino médio vão trabalhar questões sobre comunidade presencial e digital, cidadania, pensamento computacional, cultura maker e realidade virtual. Falaremos agora sobre as atividades do sexto e sétimo ano do ensino fundamental. O sexto e sétimo ano tem atividades relacionadas à unidade temática, tecnologias digitais de informação e comunicação, a STDIC. Das dez atividades presentes no caderno, as atividades de um a seis são referentes à temática cyberbullying e de sete a dez, referentes à produção de sites de maneira desplugada. Com relação às atividades de cyberbullying, podemos destacar três habilidades. Identificar e explorar as tecnologias digitais de informação e comunicação, reconhecendo suas especificidades e aplicabilidades em diferentes contextos de uso. Reconhecer a existência do cyberbullying no contexto digital, identificando os mecanismos de violência e intolerância digital. E compreender e posicionar-se em relação ao cyberbullying, vivenciado e assistido em ambientes virtuais. Com relação ao objeto de conhecimento, temos TDIQ, especificidades e impactos e questões éticas e legais envolvidas nos usos da STDIC. Nas atividades sobre construção de sites, podemos destacar como habilidades, identificar e explorar as TDIQ, reconhecendo suas especificidades e aplicabilidades em diferentes contextos de uso, identificar diferentes tipos de sites, seus objetos e estrutura e utilizar ferramentas digitais online e offline para executar tarefas. Quanto aos objetos de conhecimento, temos TDIQ, especificidades e impactos, questões éticas e legais envolvidas nos usos da STDIC e cultura e cidadania digital. Vamos analisar agora as atividades do 6º e 7º ano do ensino fundamental do componente curricular Tecnologia e Inovação. A atividade 1, para início de conversa, apresenta o infográfico e solicita que o aluno preencha com as palavras sim, no caso de uma resposta afirmativa à pergunta, ou não, no caso de uma negativa. Ao final da atividade, ele pode compartilhar e também ver o resultado da atividade dos seus colegas. Uma roda de conversa sobre cyberbullying é proposta na atividade 2. Os alunos podem pesquisar e também traz o link sobre o que é cyberbullying. Na sequência, há uma tabela com perguntas para serem respondidas pelos alunos, de forma a sistematizar a sua pesquisa e a roda de conversa. Os alunos terão que fazer escolhas na atividade 3, que propõe um jogo interativo, no qual o professor trará situações sobre cyberbullying, em que os alunos deverão decidir sobre curtir, compartilhar, excluir e, quando possível, até denunciar. Na atividade 4, eles irão preencher os balões com palavras que remetam ou representem o que entenderam por cyberbullying. Ao identificar uma situação ocorrida de cyberbullying, eles deverão registrar o que fariam para combater ou evitar esta situação, tanto no ambiente escolar quanto em outros ambientes. Essa é a proposta da atividade 5, combatendo o cyberbullying. Deverão ainda relatar se já leram algum comentário em redes sociais, que os deixaram incomodados e qual era exatamente o assunto. O registro por escrito ou em arquivo digital podem colaborar com ideias para combate ao cyberbullying. A última atividade desse bloco sobre cyberbullying solicita que os alunos produzam um vídeo de até um minuto com uma campanha contra o cyberbullying. Será uma excelente atividade para que eles coloquem em prática todo o aprendizado sobre essa temática. Sites ou websites serão o foco de trabalho das atividades do caderno do aluno 7 a 10. A proposta é que eles produzam um website de forma desplugada, construindo em uma folha de sulfite ou cartolina, inicialmente apontando os principais elementos gráficos presentes na interface de uma página de um site. Os registros devem ser feitos no caderno do aluno. Na atividade 8, Diferenciando sites, os alunos deverão pesquisar diferentes tipos de sites na internet. Ao destacar as principais características e finalidades dos sites, os alunos terão condição de identificar aspectos em comum na construção de sites. Agora que já exploraram alguns sites e compreenderam suas principais características, a atividade 9 propõe a produção de um site desplugado. A ideia é que o grupo crie o layout de um site em uma cartolina, com alguns elementos, nome do site, textos, algumas imagens, possibilidades de vídeos, manchetes, logo marca, banners, entre outros itens presentes em um site. O professor pode sugerir que os alunos utilizem a temática cyberbullying, trabalhada nas atividades anteriores, para a elaboração do seu site desplugado. O estudo desse bimestre é finalizado na atividade 10, com a apresentação do site produzido para os alunos. Será a oportunidade de falar das principais características do trabalho realizado e mostrar os benefícios e valores empregados. Por ser uma atividade desplugada, produzida no papel, o professor pode propor uma exposição na sala e os alunos poderão visitar o material dos colegas e deixar suas opiniões e contribuições, de modo a qualificar o trabalho realizado por eles. Ao término das atividades do segundo bimestre, do componente curricular Tecnologia e Inovação, espera-se que os alunos compreendam, diante de uma situação de bullying ou cyberbullying, atitudes a serem tomadas e como evitar, denunciar e até mesmo ajudar quem foi vítima dessa situação. Além disso, serão capazes de explorar e investigar o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, especificamente, os tipos de websites, suas principais características, componentes gráficos e utilidades. Orientações para o desenvolvimento das atividades do Caderno de Tecnologia e Inovação para os 6º e 7º anos do Ensino Fundamental Diante do contexto de ensino remoto, no período de isolamento social, percebemos, no mínimo, a existência de dois perfis de estudantes. Os conectados, os quais utilizam os canais de WhatsApp, sala do Google Classroom e o aplicativo do Centro de Mídias SP e outros aplicativos online para se comunicarem e desenvolverem as atividades propostas. E os desconectados, que se comunicam apenas através da retirada e entrega de atividades na própria unidade escolar e aulas televisivas do Centro de Mídias. Para tanto, compreendemos a necessidade de orientar os professores com possíveis estratégias para o desenvolvimento das atividades do componente no período do ensino remoto. Assim, professores, é necessário adaptar as atividades do Caderno de Tecnologia e Inovação conforme o contexto atual, para que possamos atingir o maior número possível de estudantes, mesmo distante de contextos e perfis tão distintos. Reforçamos, portanto, que tais apontamentos são apenas sugestões, ou seja, são passíveis de implementações e adequações conforme o seu conhecimento prévio do perfil dos alunos e o contexto da sua unidade escolar. As atividades do Caderno do Aluno, que abordam a temática Cyberbullying, têm grande potencial para serem realizadas tanto pelos alunos conectados quanto pelos desconectados, com algumas poucas adaptações. Ao planejar as suas aulas, o professor pode propor aos alunos que respondam o infográfico da Atividade 1 no próprio Caderno do Aluno. Os conectados poderão compartilhar suas respostas com os colegas. Aos desconectados, poderá ser oportunizado um momento de interação presencial no retorno às aulas. Na Atividade 2, os alunos deverão fazer uma pesquisa sobre Cyberbullying. Os conectados podem assistir ao vídeo e pesquisar na internet. O professor pode propor um mural de discussão, um fórum, ou ainda uma conversa de WhatsApp ou pelo centro de mídia sobre a pesquisa. Assim, os conectados poderão participar ativamente da atividade. Para os alunos desconectados, o professor pode enviar um texto para a escola imprimir. No Caderno do Professor, há indicação de textos sobre a temática. Assim, o aluno, ao retirar o material de estudo na escola, terá condições de responder às questões da Atividade 2. Quanto à Atividade 3, a sugestão é que seja realizada no retorno às atividades presenciales, por se tratar de um jogo colaborativo. Será muito produtivo retomar presencialmente essa temática em uma roda de conversa, por exemplo, seguida da dinâmica do jogo. De forma adaptada, é possível que todos os alunos façam a Atividade 4, com o que aprenderam até o momento sobre Cyberbullying. A Atividade 5 também é possível ser feita por todos os alunos, seja por escrito no caderno do aluno, para ser compartilhado em sala de aula no retorno presencial, no caso dos desconectados, ou gravando um áudio, no caso dos conectados, explicando o que fariam para combater ou evitar a situação apresentada na postagem. A Atividade 6 tem grande potencial de ser realizada pelos alunos conectados, pois solicita a produção de um vídeo de um minuto. Uma sugestão para os desconectados é que façam um cartaz para apresentar em sala de aula futuramente. De toda forma, essa atividade pode ser uma proposta desafiadora apresentada pelo professor aos alunos. O segundo bloco de atividades, sobre a construção de sites de maneira despogada, também tem grande potencial para ser realizada por todos os alunos, conectados ou não. Na Atividade 7, os alunos poderão produzir individualmente, em uma folha de papel ou cartolina, um protótipo de website. Assim, todos terão condições de fazer. O professor pode utilizar as perguntas indagadoras propostas no material do professor. Os que conseguirem, podem compartilhar a atividade com os colegas. Na Atividade 8, o professor pode disponibilizar o print de telas de alguns sites para a escola imprimir e entregar para os desconectados. Aos conectados, sugerir que pesquisem sites de notícias, de vendas ou de entretenimentos. Poderão, dessa forma, destacar as principais características, suas finalidades e aspectos em comum. A Atividade 9 traz uma excelente oportunidade para os alunos aprimorarem seu site desplugado com a temática já trabalhada sobre cyberbullying. No retorno às atividades presenciais, os alunos poderão apresentar o site desplugado para toda a turma conforme orienta a Atividade 10.